Bom, Diogão, o policial é 24 horas, né, Diogão? Por isso, de folga, acabaram recuperando policiais da Rotam, do 5º Batalhão. De folga, receberam uma denúncia que um Onix, produto de roubo, estaria na rua Leônidas Resenha Dutra, no Jardim Santa Joana. Na chegada, encontraram dois menores de 15 e 17 anos dentro do carro. E na residência, a mãe, a dona Edneia Hipólito, 34 anos. Eles não souberem informar quem deixou o carro lá, Diogão. Onde? O menor de 17 anos tem várias passagens por assalto. Segundo informações da PM, esse roubo aconteceu na última segunda-feira, numa casa lá na rua Hungria, no Jardim Gapó, viu? Os ladrões renderam toda a família, levando vários objetos e o carro também da família. Onde estava o carro, Ivandro? Na casa, né? Lá no Jardim Santa Joana. Estava no quintal da casa? No quintal da casa e os menores lá. Complicou. Complicou, azedou, né, Diogão?